A volta do Soteldo no Santos será, vamos te mostrar essa informação. Bem-vindo ao canal de futebol, se inscreva aqui nesse canal Bola News Oficial e também não esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do mundo do futebol. Vamos te manter atualizado. Santos tenta a contratação de Soteldo, do Tigres, MEX, por empréstimo. O Santos negocia o retorno de Efésson Soteldo, meia atacante do Tigres, MEX. O Peixe busca o empréstimo do venezuelano de 25 anos. O Tigres deve estourar o limite de estrangeiros e topa em prestar Soteldo. O Santos, que abriu espaço na folha salarial com as saídas de Ricardo Goulart, Emiliano Velásquez e William Aranhão, aceita honrar com os vencimentos. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado o que acontece no mundo da bola, obrigado! Há concorrência no mercado, mas pesa a favor do Santos a vontade de Soteldo em voltar para Vila Belmiro. A negociação avançou nas últimas horas, mas o Peixe adota cautela, principalmente por se tratar de um atleta muito querido pela torcida. Soteldo foi negociado ao Toronto FC, quem, em abril de 2021 por cerca de 33 milhões de reais. Como a gestão de José Carlos Pérez não pagou pela contratação, o presidente Andrés Rueda repassou a parte do Santos ao Achipato, X, para quitar a dívida. Em janeiro deste ano, Soteldo chegou ao Tigres e não se firmou no México. São apenas 19 jogos, com um gol marcado. O torcedor futebol, na sua opinião o que tu acha possível contratação do Soteldo será uma boa contratação ou não para o time do Santos. Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o canal. Em seguida eu estou de volta para mais notícia de futebol.